Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui novamente com o PES 2017 aí Hoje pra estar realizando aquele jogo que eu tinha prometido aí no último vídeo Se você não viu, o link dele tá aí na descrição Eu estou aqui novamente com o Dudu, manda um salve aí, mano Salve rapaziada O link do canal do Dudu tá aí na descrição, galera Então se inscrevam lá, mano Cruzeiro e Grêmio, bora pro jogo pra saber quanto vai ficar o jogo da Copa do Brasil, né não, mano? Isso aí, vambora O resultado... Não parece que tem Cruzeiro, hein? É, vai dar Cruzeiro, pô O resultado desse jogo aqui é o resultado que a gente acredita que vai ficar quarta-feira agora, né? Isso aí Será, Dudu? Será? Será? Vamos ver Eu quero que, ó Galera vai ver esse resultado, vai gravar, entendeu? Tipo assim Vê, o vídeo vai ficar aí pra vocês conferirem Depois do jogo eu quero que vocês voltem aqui Tem que aceitar Isso aí Isso aí Ah lá, eu coloquei estádio próprio, parece que tá no Mineirão, né? Parece, parece É, tá bem parecido mesmo As faixas do Cruzeiro lá em cima Sim Último jogo deu Cruzeiro, né? Cruzeiro e Corinthians a gente refez Na verdade era pra ficar de 4x2, né? Não ficou nada a ver com... Nossa Não ficou nada a ver com o jogo da Copa do Brasil, né? É, mas valeu, valeu É, mas pelo menos o Cruzeiro saiu ganhando, né? É, o Cruzeiro saiu ganhando Isso aí é normal Fez o passe por entre os zagueiros Tava impedido aqui Tira, Rafael Só falta ganhar no Brasileiro agora, né? É Não tomei pra não cair, né? Porque tá no sobe, desce e danada ali Não cai pra ser e não cai, né? Que bolaça Não cai e não cai, né? Olha só quem apareceu ali na defesa Que da casa Tá no sobe, desce e danada ali, mano Pô, tá foda mesmo, cara Não aguenta esse time igual o Galo assim, tá ligado? O time... Ah, tá na fase boa e quer zoar o Cruzeiro Quer zoar, né? Não tem... Não tem como, não tem comparação não, cara Não tem comparação Cruzeiro com o Atlético Não tem comparação não, mano É a mesma coisa tu querer comparar o Flamengo com o Vasco Pois é, não tem, não tem, cara Não dá O Vasco pra lá nesse... O Vasco gostou de ficar lá na Série B, né? Gostou, virou de casa já É, eles tão fazendo... É tipo o Honda, assim, entendeu? É, tô ligado Um ano sim, um ano não Gostei, gostei Ai, rapaz Era pra esse toque ir mais forte Ó, tá no pé da Racaíca Eita, pega, pega Boa, boa Quem é esse? Quem é esse? É o Willian É o Willian É o Willian Toca na área Toca Olha a bomba Toma Nossa, que golaço Foi o Alisson Quem é esse? É ele mesmo, né? É o Alisson que fez, galera Ó, mandou sem chance de... Caraca, a defesa não viu nada Sem chance de defesa ali pro goleiro, mano 1 a 0 aí pro Cruzeiro É assim que vai ser, cara A gente deu chutar Sem comida O Willian O Willian, né? O Willian, né? Eu ia chutar com ele mesmo Ó a torcida aí, ó Torcida toda Representando aqui no Mineirão Vamos, meu filho Eu quero ver o replay Quero ver o replay Isso Ah lá, galera Ó, se liga Dava pra mim ter chutado com o Willian, né? É, eu achei que tu ia chutar com ele mesmo Ah lá, dá pra testar Tu tocou com ele e tu me enganou legal, mano Caraca, mano Sem chance de defesa, viu? Sem chance Mas beleza Bora pro jogo de novo Bora 1 a 0 pro Cruzeiro, galera Assim que eu quero, mano Eu quero Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil Vai ter sorteio de GTA 5 aqui no canal, hein? Caraca Vai, vai É garantido Galera que tá vendo esse vídeo aí Pode ir Se ligar Uma aposta que eu tô fazendo O Dudu da de prova E os inscritos aí, tá vendo? Hashtag Quero sorteio Entendeu? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil Vai ter sorteio de GTA 5 aqui no canal Vou fazer uma live no dia do sorteio E lá a gente vai sortear XRTRD, olha só Tranquilo, tranquilo Luan Não, eu tô falando que tipo assim Aí o Cruzeiro não passa aí Aí tu se decepciona Decepciona inscrito É, porque eles iam ficar esperando Sorteio de GTA, né? Mas o Cruzeiro vai ganhar sim Vai ter sorteio de GTA 5 Bola pro meio na área Se ele ganhar, galera Se o Cruzeiro não ser campeão Não vem me pedir GTA 5 depois, não, beleza? O BULU tá muito triste Posso tá meio que alterado Dudu, só vai Tanta gente tentaram Tava na cara que ia ser difícil Se isso é alguma coisa boa nesse lance Caraca, mano A concentração vai pelo alto Ah, mandou errado, cara Toma de novo pelo alto Não quer pelo alto Vai ter que passar rasteira, né? É, mas assim tô pelo alto Tu que começou ganhando o último jogo, né Dudu? Foi Eu espero que nesse daqui Tu não faça nem gol Porque gol fora de casa É uma Na copa de braço É uma miséria Sabe como é que Ai, ai, ai Ah, tava impedido Tava Nossa, e muito ainda Muita coisa É, então você não sabe Que que é impedido, não Posição legal É Posição legalzona Cuidado com seus toques, hein? Ah, tá Toca o mano Você é sujo Lógico que não Eu sou esperto Olha aí, ó o Leo, galera O Leo Zagueirão Tirando tudo A bola tá no pé do Robinho Já passa ali pra Willian Passou pra Willian Passou pra Willian O Willian vai bater rasteiro Caraca, mano Passou raspando lá Ai, meu Deus do céu Olha que jogada É, o jogo Contra o Corinthians Estava mais Contra eu jogando com o Corinthians Estava melhor de jogar Nossa Quase, hein, mano Quase Tentou tirar do goleiro Mas tirou muito O time do Grêmio é muito 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 Preso Não tem um cara Rápido Tá, tá Tá fora Só quero que eles percam É Não sei como é que é isso Você tem que ganhar A quinta Copa do Brasil Logo Toma, Dudu Eita Nossa Acho que Zelo Veio aí Um pouquinho errado Ah, não faz isso não Um minuto de agréscimo Aí, galera Até desconcertou Tá doido? Fiquei um pouquinho nervosinho Aqui, mas não é nada demais Não Ah Calma, arrascaí De novo, sai pela lateral Faltou o Ábila Aqui Se tivesse o Ábila E o Sobs Fim do primeiro tempo 1x0 pro Cruzeiro Galera Estamos aqui No local que Supostamente Era pra ser o Mineirão Estádio próprio A China Azul Lotando o estádio 55% de força de bola Pro Cruzeiro 45% pro Grêmio 3 chutes contra 1 Então, bora pro segundo tempo Batiu Você se prepara, tá, Dudu? Que eu estou indo Está vindo agora Pra rasgar, né? Pra te rasgar Pra garantir logo Então, beleza Cuidado, ó Aqui Começar a trabalhar a bola Aqui Pra passar mal Eita Eita, porra Foi nada não, Juiz Cruzeiro Tem que fazer mais gol 1x0 só no Mineirão Não é bom não, mano É bom e não é bom, né, Dudu? É bom porque fez o gol Mas é ruim porque fez pouco gol, né? É Mas ele também Chegar lá e fazer um Também é like, like Gostei Gostei dessa bola Enfiada por baixo Se não tomar aqui, né Que eu estou falando Toma Toma Que isso? Boa, Willian Que zagueiro bosta, mano Caraca, rapaz É assim que tem que ser Doa 2x0 pro Cruzeiro Mineirão Galera Vai gravando isso aí, mano Porque é esse resultado aqui Que vai ser o jogo De quarta-feira Mano, olha o que o zagueiro fez, cara Porra, que bosta, mano Doa, Dudu É esse Uma coisa é o seguinte Não vou aumentar esse treino Porque eu acho que está pouco demais Eu quero ver os inscritos Cobrando, entendeu? Que deram pra mim ter feito Especial de Especial, entendeu? Agradecimento do canal Fiz um especial Um poucozinho Mas ainda eu quero fazer Especial monstro Então vamos fazer assim Se o Cruzeiro Pro campeão Da Copa do Brasil É pra cobrar Pode cobrar Se acertar Pro campeão da Copa do Brasil É um GTA Se o resultado do jogo Quarta-feira Põe esse daqui É outro GTA, cara O resultado que ficar o jogo Que perigou? Aham É outro de prova, galera Caralho Então tá bom, né? Assim, ó Se eu não cumpri Isso aí A galera que tá sentindo isso aí Pode se inscrever no canal Dá dislike, tá ligado? Se eu não cumpri, galera Mas lembrando Que o Cruzeiro tem que ganhar do mesmo resultado Que acabar esse jogo aqui Tem que ser campeão Caraca, moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Então deixa eu fazer mais gol aqui Que eu sei que vai ficar assim Sem tomar, Cruzeiro Sem tomar Não, não, Cruzeiro Não, Rafael É tua, moleque É tua, Rafael Tá, não Assim não dá pra tu, não É Eu falei que ele ia fazer Passar a mão É Assim não, filho Você falou que tinha o Douglas ainda, né? Eu já falei, né? Ó, tipo Deu Douglas Que golaço Que golaço, tá, cara? Que isso, cara Tá ali da frente Tu deu um olho aí Ali, né? Bateleiro Aí de cara pro gol, mano Não perde, não Será que aí, reação? Tem não Não tem reação não Tô doido, não Tá loucão de pão de queijo Rasputa Bora Bora que tem jogo Vamos que vamos Tem muito jogo ainda A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol A diferença agora é só de um gol Deu o ritmo e tentar um empate Tomou a bola na hora certa Meteu o bico lá pra frente Opa Isso, Cruzeiro Isso, Cruzeiro Isso, Henrique Henrique tá tendo capitão E nem à toa, não, Dudu A Henrique tá tendo Nossa, mano Que jogada do Henrique A finalização não foi muito boa Mas valeu, cara Olha O cara tá como capitão do Cruzeiro Não é à toa, não, Dudu Passou bem Passou bem pra caralho Nossa, e passou perto, tá O Robinho que chutou Tá bom, agora ficou um jogo maneiro É, um jogo maneiro agora Vai, vai, vai Eita Alguma coisa? Você viu alguma coisa? Nada Tropeçou ali É Ah, não Para aí, né, Dudu Boa, boa, Rafael Tira, tira, tira Boa, Rafael Caralho Ai, olha o brisão do Grêmio Caralho Achei que eu ia tomar gol agora Tá, sérião Eita Tirei Tô nervoso Ah, foi nada não, Juiz Tá no Daquele carrinho Tá no cartão aí No nosso capitão ainda Tá doido Ó O cara passou debaixo das pernas Ele tava brincando Ele pulou, ele pulou Tava brincando Vambora Vambora, Vambora, Dudu Partiu Ah, puxa isso Boa, Rafael Toca aí na Rascaeta mesmo Toca aí na Rascaeta mesmo Vai, Rascaeta Só leva, moleque Deixa aí, deixa aí Deixa pro Lucas Leva Toca aqui no meio Lucas Romero Opa Ó o Alisson, Dudu Cuidado, Dudu Agora é o Willian do Bigodão É o Bigodão, Dudu É o Bigodão, Dudu Toma, Dudu Toma, Dudu Toma, Dudu Ah, tava impedido Tava impedido, tava impedido Botou o... O apito antes, né É, escutei o apito Será que vamos ter um nosso polêmico assim na hora do jogo? Olha lá, tava impedido, tá certo Cara, eu acho um serviço difícil É o serviço de bandeirinha, né, mano Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz Tem que ser muito ninja, né, mano Muito, muito, porque tu tem que ver o lance exatamente na hora, né Isso, não tem replay pra tua, não tem marca, né Tem o olho, mano Uma boa chance por ali Tá sozinho, sozinho Eita, não, 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 não Cruzeiro, calma, Cruzeiro Deixa ele cruzar, deixa ele cruzar Que tem Bruno Rodrigo na área Isso Tira, 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 Bruno Tira, Bruno Isso, Bruno Rodrigo Eu falei, Dudu, eu falei, cara Mas não acabou o perigo não O Bruno Rodrigo Nossa, o Bruno Rodrigo foi lá Fora do Mineirão Comprar um pastel Passou Passou nisso, amigo Caraca, mano Eita, agora, e agora E agora Eita, caralho Eita, caralho Pega o Romero Pega o Romero Pega o Romero Nossa, achei que o Alex ia pegar, Dudu Tava um pouco atrás Ah, que isso Que bolaça Não Calma, Dudu, calma Tá no pé do Bruno Rodrigo Agora tá no pé do Mike Tá acabando o jogo Não era esse o resultado que eu queria Mas já que tá indo Vamos que vamos, né É, já que tá assim, né A gente vai Opa, opa, opa Vai acabar o jogo Vai, toca, 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 toca Vai, William Pega Ah, acabou Finalizou o jogo aqui, galera Cruzeiro 2, Grêmio 1 Grava esse resultado aí, beleza Já como eu disse Se ficar esse resultado agora Quarta-feira Já tem um GTA garantido Cruzeiro pro campeão é outro, mano Mas um salve aí, Dudu Sabe, rapaziada, tamo junto E ó, cobra o RD É, pra gravar mesmo Grava o resultado O link do canal do Dudu Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece, mano Se você gostou desse vídeo Não se esquece Ele tá deixando o like Se inscrevendo no canal Muito obrigado Por esse dia até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Ui Tchau